Se você tivesse a oportunidade de transformar a sua vida com apenas uma decisão E eu digo, e se, pois só depende de você Chegou o momento de agir e mudar o seu destino Não perca tempo, a mudança está agora e só depende de você A Press Sale 2 do Token PGC, o principal lançamento cripto de 2023, será no dia 7 do 7 Não deixe essa oportunidade escapar, clique no link abaixo e mude sua vida agora mesmo Fala, fala galera, vocês viram aí? Começou o dia 7 do 7, é isso mesmo, o Press Sale 2 E depois grande lançamento com listagem na Bicolome Eu estou falando da Pub Game, o projeto está bombando nas redes sociais Sendo um dos projetos mais comentados no momento Like neste videozinho aqui, então se inscrevam no canal Gênios que está trazendo uma série de vídeos para vocês E deste projeto, repito, está dando o que falar positivamente falando nas redes sociais Ativem o sininho de notificações junto ao seu celular Assim no nosso próximo conteúdo Pub Você já receberá em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão Lembrando que todos os nossos conteúdos aqui são de caráter informativo Não recomendativo, ok? Não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma Galera, olhem só, podem ver acima aqui O Telegram do canal Gênios não para Nós estamos aí 24 horas pesquisando, analisando, para trazer informações de altíssima relevância a todos vocês A comunidade BR Pub está com mais de 5.200 membros Ó, pré-seio 1 concluído com sucesso, pré-seio 2 em progresso, ok? Neste momento eu peguei aquele link ali, coloquei na descrição Você pode entrar aqui gratuitamente juntamente com o canal Gênios para acompanhar todas as informações E olha só que bacana, galera O valor mínimo de R$35,00 USDT, máximo de R$3.500,00 Você pode se posicionar O valor na pré-seio está R$0.03,5 centos do dólar E o valor da listagem será de R$4.000,00 E a listagem no dia 8, na Biconomy Uma das top 20 exchanges globais Informações aqui do grupo E tem as vantagens também de você ser um fã Quer saber mais? Entrem aqui, porque o grande Ricardo que vocês viram no vídeo anterior Está presente aqui Juntamente com o Timasso Pub Para tirar todas as vossas dúvidas Eles têm tirado aí a dúvida da galera toda Inclusive do canal Gênios, ok? Então está bem legal o projeto Repito, dando o que falar Positivamente falando Nas redes sociais Porque, olha só É a revolução digital, tá pessoal? É a integração A Pub, ela traz isso A integração Web2 com Web3 E tem muitas vertentes ao projeto Olha só Esse aqui é o site do Token, tá? Onde está falando aqui A pré-venda 2 começou dia 7 do 7, né? E a grande listagem aí Que é o próximo passo, ok galera? Já é o próximo passo Dia 8 do 8 está chegando o dia, tá? Olha que legal A maior tokenizadora Palavras do site, tá? Nós colocamos esse site também na descrição De produtos aí Serviços gamificados do mundo, tá? Então está aqui através do Pubverse Eles conectaram aí As maiores empresas do mundo E pessoas da Web2 Tradicional Na Web3 Tokenizada, ok? Olha só Um mundo aberto Totalmente explorável aí Com jogos imersivos E experiências lucrativas Pessoal Muito bacana O projeto Desenvolvedores públicos E números parceiros, tá? Olha só que bacana Então tem uma estrutura diferenciada Por isso que está dando aí Muitos comentários Em muitos grupos Lá no Telegram A galera falando aí da Pub Fora a comunidade Que já tem Dentro da Pub ali Aguardando, né? Esse grande start aqui, ó Na Beconomy Uma das maiores aí Globais, tá galera? E muitos youtubers falando também, né? Muitos grupos posicionando ali As informações sobre a Pub E olha só que bacana Tem as recompensas também aqui, né? Além ali da listagem Num valor maior Do que na pré-sale 2 Tem as recompensas aqui também Olha só Os funders teve acesso, né? Antecipado a pré-sale Desfrutando aí de vantagens exclusivas Além disso, né? Todos aqueles que possuírem Esses NFTs Olha só Vocês viram que tem uma integração Com meta Tem uma integração com NFTs Tem o token Tem listagem Deves públicos Então assim Muito bacana o projeto, tá? Eles vão ter aí uma base, né? Acesso a uma base única De recompensas Mas aqui na Pub Sempre valorizamos Todos os usuários Por isso que você não seja Um funder Você terá benefícios especiais, tá galera? Então tá bem legal aí Olha só que bacana Benefícios para os funders Olha só Bronze, né? De 100 dólares a 200 10% de bônus Um NFT raro Pub Racer Olha só Tem o prata E tem o ouro também Benefícios aí Benefícios muito top Para todos, tá galera? E olha só que legal Garanta as suas PGCS Que são as pubs Olha só Asegurado aí Pelo mercado pago, tá? E também tem a MetaMask aí Que dá para você fazer a compra, tá? Então tá bem legal o projeto Aqui no rodapé do site Está as redes sociais E também Olha só que bacana O CNPJ, tá? É isso mesmo Então além dos desenvolvedores Serem públicos Tem também o CNPJ Muito transparente O projeto, tá galera? Muito transparente aí O projeto, ó Instagram também coloquei Na descrição, tá? Para vocês acompanhá-los Tem o Twitter também deles Bombando repleto de informações E aqui é o site, né? Que nós começamos aqui Nós começamos o vídeo aqui Olha só que bacana Com as informações, tá? Projeto muito bem estruturado Olha só o AdMap, né? Eles falando aqui Aliás, aqui em relação As utilidades do token, tá? Então tem a utilidade real Tem a privacidade Tem a estabilidade Tem a segurança Tem o white paper aqui Que é o famoso papel branco Do projeto Aí sim, né? Com todos os objetivos Onde querem chegar Inclusive Deixa eu ver aqui Eu até abri aqui, galera Também White paper Olha só que bacana Nós estávamos olhando aqui A questão da pre-sale Tem a introdução Pessoal O projeto tem muitas vertentes, tá? Tem muitas vertentes Olha só Introdução Diferenciais Pub Game Airdrop Pub, né? Pub Game Coin Que é a pre-sale 1 A pre-sale 2 A listagem Tem as coleções aqui também Olha só que bacana As coleções, né? Que é a coleção do fundador Coleção Pub E nós traduzimos aqui, tá? Pessoal White paper Tem aqui, ó Free to play É isso mesmo Então, além de tudo Vai ter também o modo Free to play, tá? Tem o Pub Verse Olha só que legal Que é uma integração aí Muito top, né? Muito bem Pessoal Muito bem pensado, tá? Tem o Pub Store também Olha que bacana, tá? A loja online inovadora Da Pub Game Onde os usuários aí Podem usar as suas pub coins Para negociar Uma ampla gama de produtos, tá, galera? Então, olha só Um toque com uma vasta utilidade, tá? E muito mais aqui Nesse white paper Olha só O roteiro aqui embaixo também Que eu estava falando pra vocês Que é o roadmap, né? Ó, desenvolvimento de ideias Tá, o trimestre Eles com grandes projeções Olha só Segundo trimestre Terceiro trimestre Galera Muito empenho, tá? Olha só Aqui nós já estamos, né? Neste ano de 2003 A Pub que vem sendo Desenvolvida já Há algum tempo E também eles estão Com grandes objetivos aí Para muitos anos, tá? Então, bem legal aí Toda a história A Pub Canal G nos monitorando Na íntegra A Preseio 1 Foi bombática A segunda está A segunda fase Está mais bombática ainda E a grande listagem Muita gente aguardando aí A grande listagem, né? No dia 8 Galera, nós vamos ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês E até o nosso próximo conteúdo Pub Game De caráter informativo Não recomendativo Aqui no canal Gênesis Pessoal, valeu!